Eu desejo que em 2024 nós possamos, aqui no Parlamento, diminuir o déficit público, porque o orçamento está deficitário em 8,5 bilhões e a população fluminense precisa de políticas públicas condizentes. Então eu espero que a gente tenha força, pujança, grandeza para dar à população fluminense o tratamento digno que ela merece. Então o que eu desejo para 2024 é o sonho de a gente ter um Estado social-democrata com políticas públicas de qualidade para os mais necessitados.